Música 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 O 7 meia agora estamos aqui com o Carlos Davi A equipe vencedora dessa noite Música A expectativa era essa Eu treinei meus atletas Desde que eu cheguei dos Estados Unidos em dezembro Eu estava treinando o pessoal para esse evento Todos eles Abraão, Maninho, Raspinha, Nenê O Davi que se machucou E a gente colocou o Lucas no lugar dele Então a expectativa era essa Era que a gente fizesse O trabalho certinho Que os meus atletas fizessem O trabalho certo lá em cima do rim Então superou minhas expectativas Todos os resultados muito bem Independente do resultado, dos que não se deram tão bem Que não foram felizes na luta Mas isso aí é uma evolução Isso acontece E eu acredito que nos próximos eventos Eles vão continuar fazendo esse bom trabalho A equipe vai continuar dominando o cenário aqui em Fortaleza Graças a Deus Isso aí eu acho que é um fruto do trabalho Que eu comecei há 11 anos atrás Então a minha intenção É manter esse fluxo de atletas Nesse nível Para levar comigo para os Estados Unidos E botar eles para lutarem lá em eventos internacionais E você, quantas pretensões agora? Eu estou voltando para os Estados Unidos agora em fevereiro Eu tenho uma luta lá no começo de março Um time shot na aderção de um título Até 135 libras Que o meu empresário lá, o Brian Arrumou para mim É o maior evento da região Do estado da Virgínia E nesse evento A gente pensa em ir para eventos maiores De repente o WSC Nessa categoria Na Banta Witch Até 135 pounds Então vamos ver Está um incógnito Quando eu chegar lá Fizer essa luta Dependendo do resultado A gente passa para um outro degrau Para um outro passo Um outro step Gostaria de agradecer a alguém? Meus patrocinadores A Power Game O meu amigo Ronaldo Que é o dono da Power Game O meu amigo Moura Que é o dono da Bio Stratos Meu amigo Dono da Top Car A Herbert Então são esses São meus amigos São essas pessoas que acompanham minhas lutas E me estimulam sempre Beleza cara, obrigado aí Obrigado a você